Se não fosse o município de Ferreira de Santana, não sei o que seria das gestantes. Hoje o Hospital da Mulher, com 120 leitos na área de obstetrícia, 8 leitos de UTI em meio natal, 7 leitos de terçário médio, 12 leitos de mãe de um guru, 11 leitos de casa, da UERA, banco de leite de referência, ambulatório, pré-natal, de alto risco, laboratório, ambulatório de especialidade em pediatria. Apesar de uma média de 100 gestantes, dia, na emergência, com classificação de risco, 24 horas, atendimento de 36 de outros municípios e o resto de Ferreira de Santana. De janeiro até julho, foram atendidos, na emergência do Hospital da Mulher, 20.739 gestantes, sendo avaliadas, medicadas, pela classificação de risco e obstetra. Dessas, 6.300 foram internadas para a parte ou por edagem. De janeiro até julho, no ambulatório pediátrico da pediatria, foram atendidas 4.891 crianças, em 11 especialidades, como neuropediatra, cardiologista pediátrico, ortopedista pediátrico, pneumologista pediátrico e etc. De janeiro até julho, foram realizadas 204, 799 exames de laboratório na área de biomequímica, hormônio, hematologia e acessão para a população presente. E a data de refinanciamento prematura, na unidade de 11% entre as crianças que precisam de cuidados na UTI, Minha Natal, Bersalho, a Mãe Campuru, essas crianças na aula, que estão lá, têm o direito, o acompanhamento, da via muratório, com pediátrico, durante o ano de vida, Sr. Presidente.